Olha que legal, uma daçaia MQ é voando aqui, olha que bonito, nativa, estou aqui no meio do mato, não sei que planta é essa, é um cipó, está espalhado aqui, olha o barulho, olha uma daçaia lá, olha se dá para focar, olha lá a daçaia. Não quer focar, olha lá, voando, aqui ela aqui, olha lá, viu, aqui olha, está vendo lá no meio da tela, manda açaia aqui, olha o barulho de, cheio de abelha, estamos aqui, no final de julho, hoje é dia 25 de junho, já começou o inverno, agora só precisa descobrir que planta é essa, aqui olha, manda açaia aqui, olha, está vendo, olha lá, olha que bonito, Aqui eu vou filmar ela de novo aqui, olha lá, olha ela voando. Aqui na minha região não é tão comum achar manda açaia, olha, parece ser manda açaia da terra, ou MQA, quer dizer, MQQ, olha o abdômen. Manda açaia, ou um outro tipo de manda açaia, bem diferente o abdômen dela, vamos filmar aqui mais, vamos ver se nós pegamos uma aqui de perto. Aparecendo até aqui, vamos ver, olha lá, voou, não consegui pegar, elas são rápidas. Vamos ver, vamos botinar aqui, estou rodeando aqui o pé dessa planta, pelo jeito vai dar bastante semente. Vamos ver, parece uma daçaia aqui perto. Estão caçando elas aqui, aqui, achei mais uma, estão voando aqui, opa, sumiu. Vou entrar aqui mais, olha, você vê aqui, olha a mata, olha a altura desse pó, de fora a fora, em cima dessa árvore. Aqui, olha, a florada é boa para elas, estão, opa, fazendo a festa. Deixa eu virar a câmera aqui, peraí, olha aqui, vamos ver, olha lá, filmando. Tem muita, 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 muita abelha mesmo. As que eu via por enquanto aqui, é a ápice e manda açaia, que tem bastante. Tem bastante, a manda açaia fica mais no alto lá, olha. Eu não consigo focar para registrar certinho que espécie de manda açaia que é. Mas olhando, parecia ser uma MQQ. A lista é contínua, diferente. Vamos voltar para cá. Aqui. Vamos ver. Aqui, olha. No meio ali. É que não fica, aqui, uma aqui, olha. Vamos ver. Olha, voando, voando aqui. Olha lá, olha lá. Está vendo? Olha lá. Olha lá. Não sei se pegou na câmera aí. Muito lindo esse cipó aqui. Olha lá. Mais lá em cima. Conta, conta. Aqui, uma da açaia ali, olha lá. Está vendo? Está no fundo. Olha lá. Vamos lá. . . . Viu? Pegou dessa vez, né? Bem legal. Aqui tá grande, aqui a disputa. Mas é isso aí, pessoal. Só pra mostrar mesmo, quem souber, que planta é essa. Muito boa pra você ter próximo da nossa casa aí, ó. Período de inverno. Ela vai florir. Muito, muito, viu? Um mato fechado. Bem legal. Ó, essa daqui é a folha dela, ó. Pra vocês conhecerem, folha. E dar esses cachinhos. Beleza, pessoal? Hoje eu passei ali, vi, tive uma captura de majataí. Mas é mais pra registrar pra vocês ver. Eu nem registrei a captura. Faz tempo que eu não vim aqui ver minhas iscas. E não colocava vídeo no canal, mas é só pra mostrar pra vocês aí, que a gente continua aqui. E essa temporada nova aí, vamos preparar minhas iscas aí. Vamos ver se nós temos umas capturas diferenciadas aí. Dá uma volta aqui, mais uma vez. É isso aí, pessoal. Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Ó, pessoal. Aqui do lado também, só pra mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada nessa floração desse pó café, ó. Gigante. Vai soltar a flor, tá tudo? Esse botão aí, ó. Ó. Vai soltar tudo. Flor. Esse pó café tomou conta aqui, ó. Da árvore também, ó. Vai ter lá no altão. Olha lá em cima de flor. Vai abrir florada logo, logo. Ó, realmente vai ter bastante captura. Olha, vou armar uns riscos aqui pra mandar saia aqui. Já vi que tem bastante aqui. Beleza? Beleza? E aí E aí And. Legenda Adriana Zanotto